Bem, deixa eu para você ajeitar. Graças e paz. Bom dia a todo mundo. Que bom que estamos mais um domingo juntos. E hoje a gente vai falar, para encerrar essa série, pare de ir à igreja e seja igreja. E a mensagem de hoje é acolha. A gente viu a primeira mensagem que falou sobre mude. Segunda mensagem, a gente falou sobre... Deixa eu pegar aqui. Falamos sobre obedeça, ame, lute e hoje estamos falando sobre acolhimento. Deixa eu fazer só um resumo do que a gente viu nessa série. O material, depois quem quiser ver os versículos, ver o script também, a gente tem todo esse material disponível. E a gente pode colocar à disposição para vocês se aprofundarem no estudo. A gente falou sobre pare de ir à igreja e seja igreja. Em que sentido? É muito bom a gente ter uma estrutura, ter ar-condicionado, ter um lugar para a gente ir. E devemos ter esse lugar. A gente não anula isso, mas a gente percebe que a gente precisa muito mais do que ir à igreja, ser igreja. Isso significa mexer com a gente. Permitir que ir e se congregar junto com os irmãos, mexa com a gente e mude a nossa pessoa a partir do nosso entendimento. Permitir que Deus nos transforme a partir da nossa mente para a gente não se conformar à cultura na qual a gente vive. E aí é por meio da comunhão com os filhos de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio de obedecer. A gente reconhecer que toda autoridade é instituída por Deus com o propósito da nossa segurança e para a nossa proteção e para o nosso crescimento e desenvolvimento. Não para a nossa destruição. E se submeter e obedecer à autoridade, ela entra em conflito com o que a gente convive. Porque a gente tem hoje na nossa sociedade uma grande luta para não obedecer às autoridades e menosprezar quem tem a autoridade a não reconhecer. Por outro lado, também na nossa sociedade também tem uma cultura de obedecer cegamente a todo tipo de autoridade. Sem reconhecer também quando ela está sendo prejudicial e ela não está cumprindo o papel dela, que é nos proteger e guardar. E aí a gente percebe que a gente precisa ter esse discernimento. Sim, ser as autoridades, mas considerar também a finalidade dela. O som está caindo, né? Eu vou trocar de microfone. Amém. Amém. Voltando dos comerciais. Chegando. Então a gente precisa perceber que a autoridade é importante e a gente deve se submeter com discernimento. Reconhecendo ela, cumprindo o propósito de Deus. Uma outra coisa que a gente percebe é sobre a questão de amar. E esse amor é um amor que só sendo de Deus, a ponto de a gente amar, muito obrigado. Só sendo amor de Deus, que é amar até mesmo quem nos persegue, amar o inimigo, amar também, abençoar quando a gente é amaldiçoado também. Só pode fazer isso com o amor de Deus, porque nosso amor, a gente tem o nosso limite. Mas isso é ser igreja, é querer viver Jesus Cristo, é permitir mudar a gente. Por isso que é muito mais do que a gente ir para a igreja para cantar louvores e ouvir uma boa mensagem, que é importante. Mas ser igreja é permitir que Deus mude a gente. E aí a gente viu uma quarta mensagem sobre luta. Que todos nós temos lutas, né? A gente quer combater esse bom combate e vencer o mal com o bem e não vencer o mal com o mal. A gente não quer usar o mal para lutar contra o mal. E aí a gente percebe que a gente tem todo mundo, passa por lutas diversas. E as lutas piores são as nossas lutas invisíveis que ninguém vê e que ninguém consegue às vezes entender. E se a gente falar, a gente tem o risco de ser menosprezado, porque as pessoas não entendem o nosso problema, não entendem nossas lutas e vai achar que é menos do que nada. Vai dizer que nossa luta é como um grão de areia, que não está vendo nada, é coisa da cabeça da gente. Só que um grão de areia, no meu olho e no seu olho, faz grande diferença. Parece uma mala grande, sem alça e sem roda, a gente arrastando. Então todos nós temos lutas, lutas diversas. E como igreja, a gente querendo ser igreja, é um espaço onde a gente possa ser seguro, para a gente falar das nossas lutas e ser acolhido e amado pelos irmãos e compreendido. Porque no fundo todos nós temos lutas. O que a gente tem vergonha é de falar das nossas lutas, porque a gente tem vergonha de que as pessoas pensem que essas lutas são grãos de areia, são besteira. Mas aqui em Recife, no nosso meio, a gente tem que construir esse ambiente, que a gente possa se sentir à vontade. Não necessariamente isso não significa que a gente vai expor nossa vida para todo mundo, mas ter pessoas que a gente possa abrir o nosso coração, possa ouvir, possa ser ajudados. Isso certamente é bênção de Deus em nossas vidas. E no PG, eu fiquei muito feliz quando uma irmã com o pastor falou assim, não, mas eu acho que a gente está no caminho certo e a gente está indo nesse caminho de permitir que o Senhor criasse esse ambiente na igreja onde a gente pode se sentir seguro. Isso é muito bom. E por fim, então, hoje a gente vai falar sobre acolhimento. E assim, um dos capítulos muito importantes na nossa vida cristã, que não pode deixar de fazer parte da nossa história, é Romanos 14. Todo crente, ele precisa ler Romanos 14 e levar a sério o que Romanos 14 fala. E até o comecinho de Romanos 15, porque vai falar sobre acolhimento. Sem dúvida, todo mundo gosta, pelo menos eu gosto, de ir para uma igreja, ou ir para qualquer lugar e você ser bem acolhido. É ou não é? Quando você não é bem acolhido, você diz, ah, eu fui para aquele lugar ali, não vou voltar mais não, porque não fui bem acolhido. E aí, claro, a gente usa de algumas estratégias, de alguns meios reais, verdadeiros, saudáveis, para acolher as pessoas. Por exemplo, muitas igrejas têm o acolhimento que é, às vezes, na entrada, apertando a mão, na saída, apertando a mão das pessoas. Tem outras igrejas que usam a plaquinha de acolhimento para as pessoas. Boas-vindas, que bom que você veio, ah, sinta-se abraçado por Jesus, bem-vindo à casa do Pai. São maneiras de acolher as pessoas. Outro é dar bombom, dar cookie, dar várias coisas. Eu gosto de ser acolhido com uma coisinha assim, docezinha. É muito bom. E também, existe a forma de acolhimento também, que é acolher as pessoas com um abraço, aquele abraço caloroso. Então, assim, são formas... É, mas a gente não vai falar... Isso... Isso, existe várias formas de a gente acolher as pessoas, né? Isso, e cada igreja tem uma maneira de acolher diferente das outras, né? Isso é bom. Da nossa parte, a gente percebe o seguinte, que esse primeiro passo é bom, mas a gente percebe que, com o tempo, a gente precisa muito mais do que a plaquinha, do que o bombom e do que aquele abraço físico. A gente precisa também de outros abraços, né? A gente precisa de outros acolhimentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente precisa desse acolhimento, é muito, muito fácil a gente perceber que o outro é diferente da gente. E quando a gente percebe que o outro é diferente da gente, às vezes a gente cai em alguma situação. Às vezes, ou a gente julga o outro, ou a gente menospreza o outro? Se você se acha forte, se você se acha numa condição que está acima do outro, talvez você conheça mais as Escrituras do que o outro, talvez a sua prática seja mais espiritual do que o outro, a sua igreja seja melhor do que a do outro, você vai ter o sentimento de julgar o outro. Porque você está numa situação, pelo menos você se acha que está numa situação melhor do que o outro, você se acha no direito de olhar para o outro e dizer que a sua situação é melhor. Por outro lado, se você se acha fraco, a sua situação é você se comparar com o outro, se achar inferior do que o outro, e você, ou melhor, quem se acha superior geralmente menospreza o outro. Já quem se acha inferior geralmente julga o outro. Por exemplo, se você, e Paulo vai dar alguns exemplos aqui, mas se você, às vezes, não tem tanto conhecimento das Escrituras, e aí você está novo na fé, e você vê, às vezes, alguns irmãos tendo certas liberdades em fazer certas coisas, você não compreende a liberdade que foi dada em Cristo Jesus, e você começa a julgar outra pessoa, achando que ela talvez esteja fazendo alguma coisa que está errado na Bíblia. E, às vezes, falta você conhecimento das Escrituras. Por outro lado, se você conhece bastante as Escrituras e vê algumas pessoas ainda com algumas práticas como de criança, você vai meio que menosprezar as outras pessoas. O fato é que, na vida cristã, todos nós estamos na caminhada, mas estamos em etapas diferentes. Tem gente que está começando na vida cristã. Tem gente que já está há muito tempo na vida cristã. Tem gente que tem bastante experiência no Senhor na vida cristã. Ou seja, nós nunca vamos estar no mesmo ponto da caminhada, mas todos estaremos na mesma caminhada. E é essa consideração que a gente deve ter. E aí Paulo vem usar coisas bem elementares para ver como até mesmo as coisas pequenas podem causar problema entre nós. Porque a gente começa a dar dimensão para essas coisas numa dimensão tão grande que elas começam a interferir e criar barreiras invisíveis entre nós. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 de Romanos 14, Paulo fala assim, Eu vou usar a versão NAA. Romanos 14, versículo 1, fala assim, Acolham quem é fraco na fé. Porém, não para discutir opiniões. Porque a gente tem a tendência de querer ver o outro irmão e a gente quer ajudar o irmão. A gente tem um bom coração. E quando a gente quer ajudar o irmão, a gente quer convencer o irmão a mudar. É mais ou menos marido e mulher que passa 50 anos querendo mudar o outro para dar opinião no outro e não muda. Há algumas alterações, alguns ganhos, mas não tem aquele ganho todo. Vai ser 50 anos e olhar para trás e dizer, a gente não mudou muita coisa, não. Permanece. A gente aprendeu a amar. Amar e acolher um ao outro. Então, às vezes, na vida cristã, a gente quer isso também. A gente quer sentar com o outro para convencer o outro de que o meu ponto de vista é melhor do que o seu ou está melhor do que o seu. É mais fácil para a gente viver dessa forma. Porque a gente quer, às vezes, promover a unidade. A gente acha que a melhor ferramenta de manter a unidade é a gente pensar da mesma forma e ter as mesmas atitudes. A gente vai explorar mais isso. E aí Paulo vai falar sobre o seguinte, no versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come apenas legumes. Ou seja, quem não tem tanto conhecimento das Escrituras vai fazer o quê? Não, não posso comer certas comidas, porque certas comidas, lá no Velho Testamento, dizia que elas eram pecados de comer aquelas comidas. Então, não posso comer certas comidas. Não posso comer nada que seja de certos tipos de animais, certos tipos de carne. Não posso comer. Eu tenho que comer apenas legumes. E aí, o que acontece? Quem tem conhecimento das Escrituras vai dizer assim, você está comendo isso aí? Isso é coisa de criança. E começa a menosprezar o outro. E quem come só legumes, começa a julgar. Ah, que pecado a pessoa está fazendo isso e aquilo. Isso é um pecador e tudo mais. Então, você percebe que estão todos na caminhada, mas em pontos diferentes e tem perspectiva diferente. E aí um começa a criar uma barreira em relação ao outro. E não pense que isso não cai na gente, não. Cai sim na gente. Sabe por quê? Porque a gente tem alguns conceitos que, assim, na adoração tem que ser todo mundo de mão levantada. Aquele irmão não está com mão levantada, não. Não é adorador, não. Na adoração tem que ajoelhar. Aquele irmão não se ajoelha, não. Não, não vejo esse ajoelha, não. Ah, na igreja só pode vestir vestido. Não, só pode vestir caos. E a gente começa a criar tradições e costumes entre nós, que a gente vai fazendo. A questão do uso das coisas. E aí a gente vai estabelecendo que essa é a melhor maneira. Porque na sua experiência foi marcante para você. Você, de repente, teve experiência marcante de se encher do Espírito ali. Você teve aquela experiência maravilhosa com o Senhor. Você tocou profundamente no Senhor. E a sua experiência foi verdadeira e profunda. E aí você deseja que todo mundo tenha a mesma experiência de você. Só que não acontece. Porque o Espírito age de maneira diferente. O Espírito, para alguns, age de maneira poderosa, potenteosa, maravilhosa, pessoas extra... Que, às vezes, se for de maneira pública, pode parecer loucura para algumas pessoas. Essa é a maneira que Deus está agindo. Para outros, é de maneira quieta, calma, tranquila. E aí é essa compreensão que Paulo vem falar, que não é convencer um ao outro com a melhor maneira. Mas a melhor maneira é o acolhimento que a gente tem um para com o outro. Esse é o mais bonito e esse é o mais desafiador. Seguindo os versículos, então, Paulo fala assim, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come tudo, porque Deus o acolheu. Então, essa briga de julgar e menosprezar não deve fazer nossa parte. Não é parte nossa. E aí Paulo vem e dá uma facada na gente e um tapa-boca na gente. Ele pergunta assim, quem é você para julgar o servo alheio? Isso, para mim, é uma tipa assim, Rogério, cala a boca, fica quieto, toma, fica na tua. Fica peixe, como alguns falam. Fica na tua. Por quê? A gente tem a facilidade de querer julgar o servo alheio. De quem é o senhor dele? É Deus. É o senhor dele. Eu sou apenas um conservo com ele. Sou apenas um irmão com ele. Então, eu não tenho o direito de julgar o outro irmão. Quem és tu? Isso eu falo bem sério. Eu quis chamar assim, quem és tu? Para tu julgar. Tu está se achando que tu és o dono do irmão. Mas você é apenas um servo dele. Por quê? Se ele cai para o seu próprio dono, é que ele está em pé ou cai. Mas fique certo que ele ficará em pé, porque o senhor é poderoso para eu manter em pé. Você pensa que ele está... Quem é dono dele é Deus. Cuida da sua vida. Às vezes, aquela briga de pai e mãe. Não, pai não. Dos filhos. Mãe, isso e aquilo. E, às vezes, a gente, como um pai, eu só tenho uma filha, mas eu nasci em uma casa que eram seis irmãos. Então, tem a hora que a minha irmã diz assim, cuida da sua vida e deixe dele, que eu cuido dele. Quem está tomando conta sou eu. Cuida da sua vida. Não, mas a hora que ele... Às vezes, a gente fica assim, querendo chamar a atenção do pai. E a coisa que os pais mais querem é que seus filhos vivam em paz. E parem de ficar um com o outro. E aí, Jesus até lá ali em João 30, no finalzinho. 30 não, né? João não tem 30, não. É 21, acho que versículo 30. Alguma coisa assim. Os últimos versículos lá de João. Desculpe, tá? Vocês olhem aí e botam a referência. Aí, Jesus fala assim, né? Que é, Pedro, chegará o dia em que você já não vai mais se vestir. Você não vai para o lugar que você quer. Vai chegar o dia em que as pessoas vão fazer isso com você. Talvez se referindo à velhice dele. Talvez mostrando para ele também que na vida espiritual que a gente vai crescendo, a gente vai deixando muitas nossas vontades e permitindo que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E assim, isso mexeu com Pedro. Aí, Pedro falou assim, sim, mas e... E, João? Aí, Jesus lhe dá um tapa-boca no João. Fala assim, Quanto a ele, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que te importas? Ou seja, cuide da tua vida. Então, Jesus fala para cada um de nós, sabe? Cuide da sua vida. Inclusive, versículo 4 e versículo 10, ainda fala assim, Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Ou seja, tanto eu que estou pregando aqui como você que está sentando aqui. Todos nós, a gente vai comparecer dentro do tribunal de Cristo. Então, assim, não adianta a gente botar questão um para o outro, não, porque todos nós vamos comparecer dentro do tribunal e vamos dar conta. Então, assim, tanto você quanto eu pode ficar tranquilo. Por isso, irmãos, vamos descansar. Vamos olhar para o irmão e dizer assim, ele é filho de Deus, eu deixo é com Deus. Sabe? Eu sei que às vezes a gente fica inquietado, inquieto, quando vê certas coisas, vê certas práticas, vê pessoas fazendo certas coisas assim, que dizem, meu Deus, está errado, isso não está na vontade de Deus, o povo está fazendo, está brincando de ser crente, tal, tal. Mas, irmãos, ele tem dono. Vai comparecer dentro do tribunal de Cristo, como eu também vou comparecer dentro do tribunal de Cristo. E uma coisa é certa, quem julga vai ser julgado. Então, sem perceber, a gente também cai nesse ciclo vicioso e a gente está julgando também o outro. E aí a gente perde o nosso direito. Entendem? Porque você pode estar todo certo, toda a sua vida cristiana está certa, mas no momento que você passa para julgar o outro, você, sem perceber, cai num ciclo vicioso e corre o mesmo risco também de ser julgado por Deus. E aí esse a gente não quer. Eu não quero. Então, isso é assim, é um tipo assim, opa, deixa eu voltar e deixar que ele tem dono. E o dono dele está vendo todas as coisas. Lá ainda no versículo 5, fala assim, que alguns pensam que os dias têm dias melhores, outros dias melhores, faz diferença de dias. mas aí, Paulo, no versículo 5, eu acho muito interessante isso. Porque qual é o nosso conceito? Pelo menos que era o meu conceito por muito tempo. Para a gente ser um, eu preciso fazer com que todo mundo concorde comigo, tenha o mesmo pensamento que eu pense, da mesma forma. Então, eu tenho que fazer todo o esforço para convencer você a pensar da mesma forma que eu penso. Porque dessa forma a gente vai ser um, a gente vai estar sendo, expressando a unidade de Jesus Cristo. Não é isso que Paulo fala. No finalzinho desse versículo, Paulo me contrariou na minha perspectiva. ele diz assim, cada um tenha bem certo. Não é isso que fala? Versículo 5. Não. É, isso aí. Cada um, leu comigo. Cada um deve estar... Ou seja, aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo, você está fazendo para quem? Você está fazendo para o Senhor. Quem guarda dia, está fazendo para quem? Para o Senhor. Quem come legumes e está fazendo para quem? Para o Senhor. Quem não come legumes e está fazendo para quem? Para o Senhor. Se você não guarda dia, você está fazendo por causa de quem? Por causa do Senhor. Então, você guarda ou não guarda? Você veste calço cumprido ou não veste calço cumprida? Você está fazendo para quem? Você está fazendo para o Senhor. Você deve ser bem convicto naquilo que você está fazendo. Você está fazendo não é por causa das outras pessoas. Ou porque você está sendo constrangido a fazer aquilo ali. Você deve estar bem claro da sua vida cristã e dizer assim, eu faço isso é por causa de Jesus. Eu tenho clareza em mim, porque essa minha posição que eu tomo é por causa de Jesus. E aí você dá a liberdade cristã para o outro também não comer legumes como não comer legumes, ser diferente de você, porque você crê que ele também está fazendo isso por causa de Jesus Cristo. Então essa liberdade cristã a gente precisa exercitar dentro de nós. E aí, claro, isso são coisas que Paulo está trazendo, são coisas da fé comum. São coisas eu até anotei aqui assim, que são assuntos secundários. Às vezes as nossas opiniões são fortes sobre assuntos secundários. Então o que é mais forte é a minha opinião do que o assunto que é secundário. É um assunto que não tem tanto valor não tem aquela importância espiritual como alguns assuntos espirituais importantes. Por exemplo, aí sim isso a gente não abre mão. A Bíblia, ela é sagrada e é a revelação divina verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. Isso a gente não abre mão. Não é sobre isso que a gente vai, ah, não, vamos ser maleáveis, vamos aceitar quem diz que a Bíblia não é verdadeira. Não. Porque a gente crê, isso é a essência da fé cristã. Isso a gente não abre mão. A Bíblia é a Bíblia. Agora, esses outros assuntos são secundários. Deus é único e triúno. A gente não vai dizer que tem 30 deuses, isso e aquilo. Isso é abrir mão. Isso a gente não abre mão, porque isso faz parte da fé, da essência. Entende? Então o que eu estou falando de acolhimento, não é aquele acolhimento frouxo de tudo é bem-vindo. Não. As coisas essenciais da Bíblia, isso a gente é firme. A gente é resistente como um bambu. É firme e resistente. Mas essas outras coisas, a gente é flexível, porque elas não são essenciais na fé cristã. que Jesus Cristo é ungido por Deus como Espírito Santo, isso é essencial. Que o Espírito hoje está se movendo, convencendo, transformando. Então essa essência da fé, a gente não abre mão. Mas essas outras coisas não são essenciais. Prosseguindo, então, a gente vê que o versículo 19, vou dar uma para o lado para o versículo 19. eu quero depois encorajar você a ler Romanos 14, essa perspectiva, considerar isso aí. Toda vez que você ficar com raiva de alguém, ou você ficar querendo brigar com alguém, por um ponto de vista seu, lê Romanos 14, isso vai ajudar para trazer um equilíbrio e você perceber e ver o que é essencial na fé cristã. versículo 19 fala assim, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Você tem um propósito na sua vida. O seu propósito é promover a paz entre os filhos de Deus, entre os irmãos, entre as igrejas. Esse é o nosso propósito, promover a paz. e também as que são para a edificação mútua. Edificação minha e edificação do outro. E aí eu queria abrir um parênteses para falar sobre essa edificação mútua. Porque, às vezes, no acolhimento, a gente só pensa, às vezes, no outro. Mais na frente, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 7, Jesus fala assim, acolhei o próximo como a si mesmo. Ou acolhei os outros assim como Cristo vos acolheu. É parecido com o mandamento que o Senhor fala, amar o próximo como a si mesmo. Às vezes, a gente olha muito a questão da... Eu vou acolher o outro, eu vou amar o outro, e nós somos, às vezes, na maioria das vezes, nós somos carrascos conosco mesmo. A gente é terrível. Prova disso os pais. Os pais cuidam... O pai e a mãe, às vezes, cuidam de todo mundo na casa, mas é difícil de ir no médico para cuidar de si próprio. faz por todo mundo. É o último a se cuidar. A gente sempre está pensando no outro, no outro, e quando a gente, a gente é inconsciente. Eu não mereço, eu não faço, e a gente não faz por nós mesmos. Esse acolhimento aqui, essa edificação, é edificação mútua. A questão de acolher o outro é acolher conforme Jesus Cristo me acolheu. O que isso significa? Tem um conceito que eu achei muito interessante, que está naquele livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen, que fala assim, o conceito de, vocês vão entender, ganha e perde, perde e ganha, perde e perde e ganha e ganha. Ou seja, às vezes, qual é o conceito disso aí? Qual é o conceito de edificação? O conceito de edificação mútuo é ganha, ganha. Eu ganho, e você ganha, você ganha, e eu ganho. O conceito de edificação não é, eu tenho que perder sempre para você sempre ganhar, eu vou estar sempre me renunciando para você estar sempre certo. Isso não é amizade, isso não é relacionamento. ou então, não, eu tenho que sempre ganhar e você que fica no segundo lugar, você que perde, eu que sou o melhor. Isso também não é edificação. Ou então, nem eu ganho, nem tu ganha. Ah, também isso aqui, então, nem tu, esse bolo aqui, nem é meu, nem é teu, vou jogar no lixo. Meio que nessa competição. Nem eu fico no lucro, nem tu fico no lucro, mas também tu não ganhasse. Eu não ganhei, mas também tu não ganhasse. Então, isso não é edificação. Edificação é, eu quero o teu bem e eu quero também o meu bem. Porque quando eu me acolho, eu recebo o acolhimento de Deus, eu me sinto acolhido e amado por Deus, eu vou ter a capacidade de poder acolher também o outro que é diferente de mim. Porque eu percebo que como eu fui acolhido, tal qual eu estou, com as minhas dúvidas, os meus conceitos, os meus questionamentos, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, quando eu olho para trás, 30, 40 anos atrás, quando eu criei no Senhor e no decorrer da minha vida, quanto Deus foi misericordioso, quando Deus foi me acolhendo, o que Deus foi fazendo na minha vida, isso me dá a capacidade de poder acolher os outros, porque eu me sinto profundamente amado e acolhido por Deus. E aí a gente precisa aprender a acolher, incluir nessa lista de acolhimento a sua pessoa. Você precisa colocar você também nessa lista de acolhimento. Você precisa dedicar para você mesmo no corre-corre um tempinho para você ter o tempo, você ficar com você mesmo. Sabia? Você pensar no que você está pensando, você sentir o que você está sentindo e você colocar dentro do Senhor. Você se aquietar um pouco, espera aí, esse é meu tempinho aqui, eu ficar comigo mesmo. Me acolher, me receber. Isso é sério, viu, gente? É muito sério, porque a gente não faz... Poucas pessoas se dão esse luxo de fazer isso consigo mesmo. Eu vou me levar para caminhar agora, eu vou me levar agora para contemplar a natureza e estar sem celular, sem nada, sem compromisso, ninguém vai me achar. Vou agora aqui para estar um temposinho comigo, vou me levar para ter a sensação de olhar ali para o mar, ficar olhando ali, olhando com Deus, pronto. Então, é importante a gente acolher a nós mesmos. Isso vai nos dar a capacidade de a gente poder acolher os outros. Porque nessa edificação mútua, nesse acolhimento nosso, a gente vai compreender muita coisa da gente que vai ajudar a compreender o outro, ajudar a acolher o outro também. Então, assim, o acolhimento, ele vai além das nossas placas. Olha, que coisa bonita aqui. Vai além dessas placas aqui. É bom demais ter você conosco. Nosso acolhimento vai além dos nossos bombons. Nosso acolhimento vai sendo acolhido por Deus e acolhendo também os nossos irmãos. Vai muito mais do que forçar o outro a concordar comigo em todas as coisas. Mas o acolhimento vai naquela sensação, naquela experiência de eu sei que você pensa diferente de mim. Eu sei que você tem perspectiva diferente de mim. E é bem-vindo a sua perspectiva. É bem-vindo a sua maneira de adorar a Deus, de buscar a Deus. Isso não me diminui e também não não me faz superior a você. Nos faz ficar lado a lado para sermos acolhidos e edificados. Isso é edificação mútua. Onde eu ganho e você ganha. Onde eu recebo e você recebe. Isso é ser igreja. É parar de ir à igreja para convencer as pessoas e ir à igreja para acolher um ao outro. Eu quero encerrar lendo alguns versículos que o próprio Paulo também foi encerrando aqui essas palavras. Eu anotei aqui alguns versículos e a gente vai ver tá? Versículo 14 ou versículo 13 19, 2 e 7 que Paulo vai encerrando o que ele estava querendo dizer com tudo isso. Versículo 13 a gente leu mas vamos ler de novo fala assim portanto ou seja Paulo conclui diante do que eu falei para vocês portanto deixemos de julgar uns aos outros pelo contrário sabe tome a decisão se decida essa semana você vai ser tentado a querer julgar as pessoas você vai ver algumas coisas na internet você vai ouvir algumas mensagens e você vai ficar com raiva querendo julgar lá aí você toma a decisão diga assim no domingo eu vi uma mensagem que o pastor falou e eu tomei a decisão a partir de domingo vou tomar a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante dos irmãos e também não vou julgar a língua está coçando mas eu vou segurar e não vou julgar porque eu tomei uma decisão na minha vida versículo 19 fala assim assim pois ou seja outra conclusão assim pois de tudo isso que eu falei para vocês sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua versículo 2 do capítulo 15 fala assim portanto outra conclusão cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação e por fim versículo 7 portanto acolham uns aos outros acolha uns aos outros como também Cristo acolheu você Cristo acolheu você no ponto da sua vida onde você estava do jeito que você estava com as suas mazelas com seus pecados com as suas intrigas com as suas confusões ele lhe acolheu lhe abraçou e está no processo de lhe acolhendo ainda da mesma forma a gente é convidado a acolher uns aos outros a olhar para o nosso irmão e ver ele tem Cristo talvez ele não tenha Cristo na proporção que eu gostaria que tivesse mas ele tem e ele tem dono eu não sou o dono eu sou apenas irmão dele irmãos isso até tira um peso da gente uma responsabilidade da gente de querer mudar o povo de querer mudar o mundo de querer convencer as pessoas e ver o irmão como irmão ele tem dono o pai dele está vendo vai comparecer dentro do tribunal o pai dele também na hora certa vai querer transformar na hora certa o pai dele vai pegar ele também às vezes pegar as pernas dele dá aquela sabe como pegar muito melhor do que a gente Deus é pai da nossa parte é estar com o coração limpo considerando eu vou comparecer dentro do tribunal eu não quero julgar porque eu não quero ser julgado eu quero é misericórdia então eu vou dizer ser misericórdia eu vou ficar orando pro senhor na hora certa transformar abençoar amar se precisar de mim estaria à disposição também pra dar pão e água pão sem veneno vou dar um pão bem bom viu é isso mesmo não tem pão coisa ruim não vou dar um pão bom vou dar uma água boa porque às vezes dá vontade vou dar pão mas o pão deixa eu dar ali pelo menos que dê uma dor de barriga não vamos dar pão purinho vamos dar o melhor como se fazendo pro senhor porque a gente é crente a gente é igreja a gente se permite o senhor trabalhar em cada um de nós como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus isso é ser igreja no final a igreja ela faz o que ela dá glória a Deus ela glorifica a Deus que Jesus nos abençoe mudando a gente fazendo-nos obedecer a sua palavra fazendo o que mais amando enchendo o nosso coração de amor amor verdadeiro que vem dos céus e também lutando juntos e por fim acolhendo uns aos outros certamente a gente vai viver essa vida maravilhosa esse lugar seguro que é a igreja que Jesus nos abençoe e agora a gente vai sentar em pequenos grupos para compartilhar o que você ganhou nessa série ganhou nessa mensagem e na próxima semana a gente começa a nova série que é de Jonas a graça que ofende e você vai perceber que às vezes a gente fica com raiva da bondade de Deus você talvez se assuste mas em alguns momentos talvez a gente fique com raiva de Deus porque Deus é muito bom assim como Jonas essa série ela vai mexer um pouquinho com a gente meu Deus amém que o Senhor nos abençoe Jesus é o Senhor tá bom? hã? isso ele que Deus nós